Um beijo durante aquele amor e meu coração estava lá Na verdade esse passado nunca vai me libertar Muita gente não se envolve só por medo de sofrer Mas o caso desse é acaso, só quem vive pra entender Entender o que é o amor, eu não sei te explicar Quando você me beija, você me beija, você me beija A noite a nossa estrela faz você brilhar E em todas as avenidas vou te encontrar Uma história de um pobre e a princesa Mas eu quero que seja, eu quero que seja Nosso sonho de amor, nosso gesto de amor Que me balança e me desperta sempre, sempre e mais Quando você me beija, você me beija Quando você me beija, você me beija Nosso sonho de amor, nosso gesto de amor Que me balança e me desperta sempre, sempre e mais Quando você me beija, você me beija Quando você me beija, você me beija E aí E aí E aí E aí